Oi meninas, hoje o vídeo vai ser uma tag que se chama quem é você? Quem criou essa tag foi a Tami, uma amiga minha, só que quem me tagueou foi a H. Ela me tagueou faz umas 3 semanas eu acho, ou mais, só que como eu estava sem internet, eu não sabia, né, nem nada. Então, eu vou gravar pra vocês hoje. Ela é muito legal, a Tami, explica ali que a gente fez a tag. E são 10 perguntinhas, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar a ler pra vocês. A tague consiste em dizer com o menor número de palavras possíveis como você se define. Então, eu vou falar o mínimo de palavras possíveis como eu me defino, entendeu? Lógico. Então, número 1. Sua realidade. A minha realidade agora é blogueira, muito feliz, namorando, vai fazer 2 anos de namoro agora. Dia 18 de julho. Estudante, feliz, é... O que mais? Ansiosa. A minha realidade agora é a ansiedade, porque eu tô muito ansiosa pro Enem. E... Nossa, tem mais. Preguiçosa. A minha realidade é isso, gente. Preguiçosa, ansiedade, feliz, namorando, uma família maravilhosa, blogueira e fazendo tudo o que eu gosto. Então, número 2. Um sonho. Um sonho que eu tenho é de viajar com meu namorado pra uma cidade ou um país, sei lá, viajar pra um lugar romântico ou aventureiro, porque eu sou bem aventureira. Eu gostaria muito de conhecer a Disney ou Paris ou Nova York, sei lá, com meu namorado. Esse é um sonho que eu tenho. Um momento foi quando eu cheguei, desci das escadas do meu aniversário de 15 anos, tinha uma escada e eu desci. E a primeira pessoa que eu vi foi meu namorado. E a gente não namorava nessa época, tanto que o nosso primeiro beijo foi no meu aniversário de 15 anos. Então, na hora que eu desci da escada, tinha uma escada pra me descer, com aquele vestidão enorme, meu namorado tava na ponta da escada. E a primeira pessoa que eu vi foi ele, tipo, você tá aqui, entendeu? Porque pra mim ele não ia. Ele chegou era meia-noite, na hora da volta. Então, pra mim ele não ia, entendeu? Então, na hora que eu desci da escada e vi que ele tava ali, entendeu? Ai, que lindo. Então, o momento que eu nunca vou esquecer é esse. Quatro, uma música. Uma música agora que eu tô cantando muito é no meu talento, Anitta, sério. Gente, ela é muito engraçada, aquela mulher, cara. Eu sou louca pra ir no show dela. Tem gente que não gosta, que critica, mas eu gosto dela e eu tenho uma vontade, não é um sonho, mas eu tenho uma vontade de ir no show dela. Porque, sei lá, a cara de bocas que ela faz, ela é parecida comigo. Vocês não sabem, gente. Quando eu pego pra zoar, é muito engraçado. Cinco, um cheiro. Um cheiro é da minha avó, mãe da minha mãe, que, gente, o cheiro dela é muito bom. Quarto, a casa, é o cheiro dela, entendeu? Que ela sempre teve, desde quando eu me tendo com gente, eu sei que aquele cheiro é da minha avó. Seis, sua infância. A minha infância foi bem bagunçada, bem aventureira. Eu caí bastante, gente. Eu já caí de testa, tem uma cicatriz aqui. Eu já caí de cara no chão, no chão de cimento. Eu já caí de um balanço no parque. E tudo com os outros, gente. Nunca foi com a minha mãe e meu pai, só com outras pessoas. Eu chorava muito pra ir pra escola, pra escolinha. Eu era muito namoradeira. Não! Gente, eu tenho um diário. Ou tinha, eu tenho que achar. Eu tinha um diário pra cada menino que eu gostei. Então, pensa. Pensa só. É muita coisa. O que mais? Medrosa. Medrosa eu sou até hoje, mas eu tinha muito medo. Eu tinha apanhado a minha mãe, eu tenho até hoje. Mas... Então, essa foi minha infância. Uma realização. Uma realização foi... Ter minha festa de 15 anos que... Gente, foi tudo pra mim, sério. Faz dois anos já que eu tive minha festa. Mas, gente, foi tudo que eu sonhei, sabe? Tudo que minha mãe fez pra me deixar bem, deixar feliz. Foi tudo lindo, muito lindo. Então, essa foi uma realização. Um sonho que eu realizei. Oito. Um lugar. Um lugar que eu gostei bastante de ter ido. Eu fui até sozinha. Deve ser por isso que eu gostei. Foi no Rio de Janeiro. Eu fui com a minha... Eu fui com a minha madrinha, que é o meu primo, que mora lá. E eu voltei sozinha. E eu fiquei quase um mês lá, se eu não me engano. Gente, foi incrível. Foi incrível. Eu me senti liberta, sério. Porque a minha mãe sempre me prendeu muito. Não pensando pelo lado ruim. Mas ela sempre me prendeu muito. Eu nunca fui sair sozinha. Essas coisas. Então... Gente, quando eu viajei, foi uma liberdade. Tipo... Tô liberta, entendeu? Mas eu não aprontei. Não fiz nada de errado. Eu brinquei bastante. Conheci muita gente. Eu fui eu mesma. Eu não aprontei, não. Nove. Uma pessoa. Uma pessoa é minha mãe. Eu me inspiro muito nela. Minha mãe e minha avó. Eu me inspiro muito nas duas. Elas são muito, muito guerreiras. Só eu sei, gente. Sério. Então... Eu não vou colocar só uma pessoa. Porque são duas que são a minha inspiração. Que é minha mãe e minha avó. Então, é isso. Não vou colocar uma pessoa. Senão eu seria egoísta. Eu me inspiro nas duas. Dez. Sua fé. A minha fé, gente, é em Deus. Sempre. Eu tenho muita fé em Deus. E eu sei que tudo que eu sonho, entendeu? Um dia eu posso realizar. Tendo fé. Crendo em Deus. Crendo naquilo sempre que eu quero. Então, é essa a minha fé. Fé sempre em Deus. Sempre acreditar nele. Em tudo que eu quero. Crendo nele, eu vou ter tudo que eu quero. Então, essa é a minha fé. Então, a última. Não deixe de... De... Eita. Não deixe de indicar suas amigas. Eu vou indicar duas amigas minhas. Que é a Brenda Miranda. Eu vou colocar o blog dela aqui. E a Nathalie Fuzinato. Que eu vou colocar o blog dela aqui também. Então, é isso. Um beijo, lindonas. Eu espero muito que vocês gostem dessa tag. E visitem o blog das meninas. Que eu vou deixar tudo aqui embaixo. Que eu citei nesse vídeo. Então, é isso. Um beijo pra vocês. Não se esqueçam de clicar em gostei pra mim. E se inscrever aqui no canal. Tchauzinho.